Fala galera do canal Boa galera, hoje eu vim trazer esse jogo aqui que está pegando sem internet Semenhante ao Suvai Suf Ele está pesando aqui 98 MB E está também pegando sem internet E galera, acabei de perder também Quero bater o Jamento de 150 inscritos Boa galera, esse jogo aqui tem níveis, eu estou aqui no nível 2 Quanta vez mais você ir passando níveis fica mais difícil E tem também aqui um álbum de figurinha Galera, pois foi esse aqui, esse vídeo Pois tchau